Quem pensou que nós tava fraco, olha aí nós tá de volta Antes passava sufoco, agora chove na minha horta Já só vou te dizer, preste muita atenção Quem vive de aparente, já vai morrer nessa ilusão Não sofro por amor, pois a mente tá blindada Cada dia da semana tem uma mulher lá em casa A semana é sete dias, sete dias de balada Zé Polvinho, me observa e não entende nada Tentando entender, da onde é que vem O Megane, o Veloz, a Capitiva e o Citroën Tentando entender, da onde é que vem O Megane, o Veloz, a Capitiva e o Citroën Quem pensou que nós tava fraco, olha aí nós tá de volta Antes passava sufoco, agora chove na minha horta Já só vou te dizer, preste muita atenção Quem vive de aparente, já vai morrer nessa ilusão Não sofro por amor, pois a mente tá blindada Cada dia da semana tem uma mulher lá em casa A semana é sete dias, sete dias de balada Zé Polvinho, me observa e não entende nada Tentando entender, da onde é que vem O Megane, o Veloz, a Capitiva e o Citroën Tentando entender, da onde é que vem O Megane, o Veloz, a Capitiva e o Citroën Tentando entender, da onde é que vem E aí